Maria de Fátima reside há seis anos no imóvel. De acordo com a dona da casa, logo após a entrega em 2005, começaram a aparecer os problemas. Nestas imagens, podemos ver as rachaduras nas paredes, pedaços do forro caindo, piso afundando. Ela diz não ter pago mais as parcelas da casa em função das condições mostradas. Logo que eu vim pra cá já estava assim, a janela já estava assim, ó, anos. Janela quase caindo, paredes rachadas, piso também afundando. Afundando. Se a gente tem medo de dormir, acordar com a casa em cima da gente. A senhora vem pagando a casa, como é que está a situação? Não, eu paguei as primeiras ali e não paguei mais. Eu disse, enquanto eles não tomarem providência, eu não vou pagar. Pode cair a justiça em cima de mim, eu não pago. A senhora vem mantendo contato com quem? Com a justiça, na prefeitura. Quem é que conversa com a senhora com relação à situação da casa? Olha, por enquanto que eu achei que eu conversasse, mesmo foi a glória, porque ninguém veio atrás de mim. Só me mandaram a carta ali, me intimando pra ir pra promotoria. Intimação pra pagamento da casa? Se não pagar, eles vêm tirar. Pode vir, se eles me der onde botar, eu morar de volta, pode vir tirar. O secretário da Habitação esteve no local na mesma semana da nossa reportagem. Juvelino de Bortoli avaliou as demais casas e garante que apenas a da Dona Maria de Fátima está com os problemas mostrados. Para ele, os moradores poderiam conservar melhor o imóvel. Mesmo assim, a construtora responsável será comunicada sobre o fato. Um laudo deve confirmar o porquê dos danos na estrutura. O problema das janelas que estão floxas, alguém andou mexendo com elas, mas nós vamos mandar alguém da equipe ir pra fazer a fixação das janelas. O problema interno da casa, nós vamos chamar a empresa que construiu na época pra fazer um laudo, pra ver o que aconteceu. Provavelmente seja a questão de pintura. E a questão do piso, a única casa que está com problema é um piso que foi colocado um carpete em cima. E provavelmente na hora de retirar esse carpete acabou fazendo com que soltasse uma parte desse piso. Então, vamos ver pra solucionar esse problema do piso também. Agora, a questão da pintura, do reboco, que está meio ruim, nós temos que ver com a empresa que construiu para que ela faça um laudo pra ver o que aconteceu com essa pintura que foi feita em cima. É óbvio que se você dá uma manutenção na casa, ela sempre vai manter o mesmo padrão e a mesma linha. Se você deixar a casa que ela fique por si só, sem ter nenhum tipo de manutenção, ela vai causar problemas. Me parece que aqui a única casa que tem problema é essa aí, então vamos averiguar, ver o que aconteceu.